Galera, na minha obra, eu não jogo nenhum pedaço de ferro fora, galera, ó. Ó. Olha só, nessa amarração aqui. Tá bom? Não joga fora não, galera. Ó, dinheiro não tá caindo do céu não, galera. Tá certo? Todo pedaço de ferro que você for construir, usa na obra. Não joga fora não. Olha aqui, amarração, como é que vai ficar? Show de bola. Valeu, tá feito, tá feito, tá feito aqui, galera. Só as melhores dicas pra vocês. Galera, é o seguinte, ó. Olha isso. Isso daqui, galera, vai salvar a sua amarração. Você vai colocar aqui, ó. A cada fiada, galera, esse ferrinho aqui não é muito caro, então, a cada fiada você vai colocar. Que vai ajudar aí, na sua amarração, evitar várias trincas aí, valeu? Segue muito, galera. Você vai fazer dessa forma aí. Segue muito. Na amarração da sua parede. Ó. Fiz aí esse desenho, galera. Marrou pra cá. Marrou pra cá. Você vai fazer dessa forma aí, valeu? Então, feito isso, ó. Vamos aqui. Com a nossa massa. Beleza? Já você vai saber pra que é essa peça aqui. Marrou pra cá. Obrigado.